Galera, os hábitos pegaram uma doença, onde eles começam a bater em todo mundo sem explicação e o Ben Machin teve que voltar para o hospital pela terceira vez. Eu consegui sair do hospital, mas eu descobri que o Lula Molusco Musculoso não foi contaminado, ainda ele foi o único ADM. Não precisa falar, já sei da situação, vou tentar de fazer uma vacina. Só os ADMs se podem ser contaminados, então toma cuidado. Sobre essa doença parece que os administradores estão se batendo e todos eles foram de ralo menos a capivara administrador, ele é muito boa de briga. Lailo. Eu descobri que a cura da doença é muita porrada na cara, então os restos dos ADMs estão curados, menos a capivara chamem ele vou bater nele, até ele ser curado. Já estou aqui, vou te enviar a porrada. Achou errado. Alguém me ajuda. Pronto destruir a doença, ele está curado.